Páscoa é uma... Eu resolvi vir aqui pra comentar um pouco sobre a Páscoa, só que tipo... A Páscoa em si muita gente gosta, assim como eu, eu acho bem legal, eu adoro ganhar chocolate. Só que esse ano eu já avisei que não vai rolar chocolate porque... Tô passando pelo mês dos coelhos magros, então eu não vou dar Páscoa pra ninguém esse ano. Eu já falei pra ninguém me dar porque eu não vou dar nada pra ninguém esse ano. Tirando o fato de que ganhar chocolate é muito bom e comer chocolate é melhor ainda, a gente sabe que a Páscoa não tem nada a ver com coelho e muito menos com chocolate. E muito menos com ovo de chocolate que é relacionado a coelho. E com isso a gente sabe que, na verdade, isso é algo que a sociedade criou pra poder movimentar dinheiro. E com essa criação desse símbolo que é um coelho que caga ovos de chocolate, num dia que é pra ser exclusivamente de Jesus, o comércio foi mais forte e acabou levando as pessoas a gastarem suas economias em coisas que a gente não precisa. O comércio acabou sendo mais forte do que a lembrança do dia que Jesus ressuscitou. Porém, nada mais justo do que o mundo capitalista pegar uma data importante e transformar em algo comercial. Que realmente eu acredito que como há a magia de Natal, existe a magia de Páscoa. Porque na Páscoa é o único momento do ano que o comércio consegue tirar 40 reais de ti pela mesma quantidade que tu compra por 8 reais. Eles simplesmente só mudam o formato e tipo, isso é incrível. Então, parabéns comércio. Então eu acho que pela competência dos comerciantes conseguirem usar a mágica da Páscoa pra poder ganhar mais dinheiro. Então eu acho que realmente essa data teria que ser uma data comercial e não uma data relacionada à ressurreição de Jesus, que não vai dar dinheiro pra ninguém. E falando em Coelho da Páscoa, eu fiquei sabendo que tem filmes onde coelhos da Páscoa matam pessoas, além de tirar o dinheiro delas com chocolate, ainda elas matam essas pessoas. Esse vídeo não é necessariamente pra Páscoa, mas é algo relacionado à Páscoa que pode ser visto em qualquer momento do ano. Até porque se as pessoas só verem esse vídeo na Páscoa, eu tô... Pra deixar o teu dia um pouquinho mais familiar e um pouquinho mais divertido, eu vim trazer aqui alguns filmes pra tu assistir com a família na Páscoa ou em qualquer outro momento. Tô gostando de coelho, é o que importa. Eu fiquei sabendo simplesmente que tem filmes com coelhos assassinos, ou pessoas vestidas de coelho, ou simplesmente coelhos de verdade matando pessoas. E pra celebrar esse dia com um significado verdadeiramente bonito e que toca o coração de todos e que é lembrado pelas crianças como o dia do coelhinho da Páscoa e chocolate. Eu vou te dizer que tem filmes muito bons pra tu assistir com a tua família aqui, principalmente se tu gosta de coelho. Então tu pode assistir o The Night Before Easter, que é um grupo de amigos que se reúne numa casa pra brincar de esconde-esconde durante a Páscoa. E daí, de repente, um a um começa a sumir e eles descobrem que tem um cara fantasiado de coelho, que quer brincar junto. Aqui tu consegue ver o coelho ajudando a menina ali a desafogar de tanto chocolate que ela comeu. Tem um que se chama que é Serial Rabbit, que também é um cara vestido de coelho, só que ele é tipo um Michael Myers, ele não morre. Se tu não gosta do coelhinho da Páscoa e acha que tu consegue matar ele, esse filme aqui vai te mostrar que é impossível. Essa aqui é uma versão mais infantil e trash, com muito sangue, massacre e esse tipo de coelho. É ótimo. Tem outro que é muito parecido também, que é o Bunny Man. Esse Bunny Man é basicamente a mesma coisa que o Serial Rabbit, só que é um outro filme. Se tu assistir um e não gostar de um, assiste o outro, que talvez tu não vai gostar também. E por último a gente tem o clássico cult absoluto, que é uma obra de arte e que eu nunca vi algo parecido. Tô falando sério, eu nunca vi algo parecido. A Noite dos Coelhos, um filme de 72, é um clássico cult absoluto, com filme. Se tu gosta de filme de coelhos fofinhos, gigante, comendo gente, tu vai adorar. Esse filme aqui é perfeito pra Páscoa. Se tu já não curtiu esse vídeo, curte aí. Se tu não comentou, comenta aí. Se tu não se inscreveu, se inscreve aí.